Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Se vocês estão chegando aqui agora, seja bem-vindo. Meu nome é Willian e esse aqui é o canal Tadeu Willian Vlog. Bem pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui da XTZ 150 Crosser, a moto que está comigo aí aproximadamente 3 anos, estamos aqui gravando no mês de outubro de 2024 e eu recebi essa moto aqui no mês de novembro de 2021. Então aproximadamente 3 anos que essa moto está com a gente e a gente vai falar um pouco dessa moto aqui. É uma moto muito boa, já adianto dizendo, é uma moto excelente aqui para o dia a dia, uma moto para você ter como primeira moto, para aquele que está recém-habilitado e está precisando de uma moto para poder trabalhar, uma moto para poder se deslocar na cidade, já adianto dizendo aqui que essa é uma moto excelente. Bom pessoal, essa é uma moto, como eu disse, 150 cilindrada, é uma moto de entrada no mundo das motos treio, que é as motos que você pode andar na estrada de terra, que você pode andar no asfalto, que você pode andar dentro da cidade, que você pode até fazer uma trilha de leve com a garupa, o seu filho, seu esposo, seu namorado, enfim. É uma moto super econômica, o consumo dessa moto aqui, eu já fiz viagem com ela, girou em torno de 37 km por litro, dentro da cidade chega a fazer até 40 km por litro, é isso que você está ouvindo mesmo, dentro da cidade ela é mais econômica, porque você anda em velocidades menores, então você não anda forçando, você anda em uma faixa de giro entre 2 e 4 mil giros, como ela é mais fraca, na estrada você anda acelerando um pouco mais, então eleva um pouco o consumo de combustível. Mas é uma moto super, super, super econômica, é uma moto barata, essa moto aqui é uma moto modelo 2022, como eu disse, eu peguei ela no final de 2021, é uma moto 2022, então ela tem aqui o farol, a loja ainda, ela não é o farol de LED, o painel dela ainda é o painel mais antigo, porém é um painel completinho, ele vem aqui com medidor de marcha, coisa que a Lander não tem, a Lander nova que saiu agora também não tem, odômetro, vem o relógio, vem o trip e quando ela entra na reserva, ainda abre o trip da reserva e aparece a letra F aqui, quando você está guiando aparece o nome Eco aqui, tem as luzes do ABS, temperatura e injeção e a do neutro, também quando você coloca do farol alto e do pisca. é uma moto super completa, é uma moto excelente para você que está procurando uma moto de entrada, como eu disse, você que é recém-habilitado e está entrando agora e precisa de uma moto para o seu dia a dia, é uma moto excelente. Ah, eu quero uma moto para poder viajar, mas eu só viajo de vez em quando, essa moto ela já vem equipada com suspensão macia para poder viajar e eu coloquei esses equipamentos aqui que eu uso alforges e baú, o baú eu ainda não tenho, não cheguei a usar, mas eu uso alforge nela, já viajei com moto, tem vídeo no canal aí mostrando, é uma excelente moto para poder você estar usando aí no dia a dia. Como dá para ver aí, a cross é uma moto que dá para você andar aí de segunda marcha, você passa pelos quebramolas tranquilamente, você roda aí com a segunda, 28 por horas e o nomezinho tem o eco aqui acendendo no painel, você pode rodar a terceira marcha, com isso você tem economia de combustível, eu estou aqui no, não está gravando hoje no domingo pessoal, então tem pouco movimento, mas você pode rodar aí dentro da rua aí, tranquilo, não é aquela moto agressiva que você precisa rodar de marcha forte, você pode rodar aí com um giro mais baixo, suave que ela não vai bater corrente, é uma moto excelente aqui para você andar aí, se estiver ventando aí, eu peço desculpa pelo vento, é porque a gente está sem microfone, está gravando aqui com o celular, eu vou andar um pouco mais devagar aqui para a gente conseguir mostrar um pouco do desempenho da moto rodando dentro da cidade. rodando dentro da cidade. rodando dentro da cidade. rodando dentro da cidade. rodando dentro dasМ cena. rodando dentro da cidade. E se você gostou desse vídeo pessoal, eu peço que já deixa seu like, se inscreva no canal, que você vai estar ajudando a gente aqui a fazer novos vídeos, clica no sininho também para poder ser ativado, para poder ser avisado quando tiver novos vídeos aí, às vezes a gente coloca um vídeo e vocês nem acabam sendo notificados, porque você não clicou no sininho, só se inscreveu, então se inscreva, clica no sininho, deixa o like, se puder compartilha esse vídeo aí para outras pessoas também que gostam de cross, se você gosta de que precisa de uma moto para o dia a dia, para poder assistir esse vídeo e para poder saber mais uma das motos para fugir daquele Titan, Bis, YBR, tem outras motos boas também, e aí você está ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas e vai estar ajudando a gente também. Valeu galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho